Olá galera do Loon Love Brasil! No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esses gatinhos utilizando rolinhos de papel higiênico. Se você já gostou da ideia já deixa o like e curta e compartilhe com seus amigos. Vamos para o passo a passo. Para fazer o nosso gatinho eu vou utilizar um rolinho de papel higiênico. Vou amassar ele assim e vou fazer um desenho. Vou fazer a mão livre mesmo, mas se você tiver alguma dificuldade eu posso deixar um modelo, um template para você fazer. Então eu preciso fazer uma perninha certo? Aqui vai ser o corpo dele, né? A outra perninha e o final do corpo dele. Aí eu posso arredondar um pouquinho mais aqui ó, para ficar mais bonitinho e dar uma arredondadinha na ponta dos pés também, tá? Aí eu vou imaginar mais ou menos o corpo dele aqui ó, aí aqui o rabo, certo? E aqui a carinha dele ó, eu vou chegar um pouco mais para cá, assim, aí a cabeça a ponta dele vai ficar de ponta cabeça, tá? Então eu vou imaginar que aqui ó, eu tenho a orelha, assim, e aqui eu tenho a carinha dele ó, tá? Agora é só recortar. Eu uso essa tesourinha sem ponta, né? A parte mais chatinha de cortar é só essa daqui, então eu corto a parte de fora primeiro e aí eu volto aqui ó, para cortar a parte interna da orelha, certo? Agora ó, a cabecinha a gente vai virar, dobrar para frente aqui ó, tá vendo? Percebe a cabecinha? A carinha do nosso gato? Aí tá na hora de fazer a decoração, certo? Ó, ele já fica um pezinho. Você pode utilizar canetas, lápis de cor, aquilo que você tiver disponível. Ó, eu vou pôr ele na mesa aqui para ficar mais fácil de desenhar e eu vou fazer o desenho mais simples possível, né? Ó, eu vou fazer tipo um narizinho aqui ó, tô usando uma caneta com um, preta, tá? Vou fazer o bigode, ó, bem fácil, bem simples, nada de complicado e aí eu vou fazer o olhinho também de uma forma bastante simples, ó. amendoado assim, né? Um desenho, um formato de amêndoa aqui e vamos pintar a bolinha, vamos fazer para cá, ele olhando para o lado direito, ó. ó, assim, tá? Essa é uma sugestão de pintura bem simples, tá? Ó, aí um gatinho, não vou nem pintar o corpo, mas você pode fazer com um gatinho malhado que nem esse daqui, ó. ó, tá? Aqui eu usei tinta guache, esse daqui eu utilizei um rolinho que já é cor de rosa pelo lado de dentro e aí fiz só o nariz e aqui vão os olhinhos, ó. Esse daqui, como é Halloween, né? Eu quis fazer um gato preto, tá? Aproveitei a parte rosa para deixar o nariz e a orelha e pintei o restante com blanche. Eu espero que você tenha gostado, que curte e compartilhe com seus amigos. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.